Compareceu perante Sua Excelência o Presidente da República, Professor Dr. Aníbal Cavaco Silva, o Excelentíssimo Sr. Dr. Pedro Manuel Mamed Passos Coelho, a fim de tomar posse do cargo de Primeiro-Ministro para que foi nomeado por decreto do Presidente da República nº 54B-2011 de hoje, publicado no Diário da República Primeira Série, suplemento ao nº 118 da mesma data. É o momento em que Pedro Passos Coelho faz-se deslocar para a mesa e prestar juramento com a assinatura do alto de posse. Eu abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pedro Passos Coelho, 46 anos, novo Primeiro-Ministro, formado em economia, um reformista que se define como liberal. Agora segue-se a assinatura por parte do Presidente da República.